Que Negra Sina Que Negra Sina Que Negra Sina Que Negra Sina Aulas que eu dava e se eu estudasse onde ainda estava Nessa classe a que eu faltava sete dias por semana O fado é toda a minha fé Encanta em bala e nevia Dá gosto à gente ouvi-lo até Na rádio telefonia Quando é cantado Com calor vem atirado E a rigor o fado é velho Ninguém há que lhe resista É a canção mais popular Tem emoção que faz-nos vibrar E eis a razão de eu ser doutor e ser padrista É a canção mais popular É a canção mais popular